60 países participaram na Tunísia de uma conferência sobre a Síria. O objetivo foi buscar uma solução para o conflito. A secretária de Estado americana Hillary Clinton disse que o presidente sírio, Bashar al-Assad, pagará um alto preço por ignorar a vontade da comunidade internacional ao reprimir violentamente a oposição. Já o secretário de Estado e dos negócios estrangeiros do Reino Unido disse que os esforços de paz têm sido frustrados por culpa da China e da Rússia. Espero que esses países se sensibilizem pelo sentimento de apoio internacional que estamos vendo aqui na Tunísia, com mais de 60 nações se unindo. Isso mostra que China e Rússia estão cada vez mais isoladas. Na declaração final do encontro, o grupo de 60 países, com exceção de China e Rússia, pediu ao governo de Damasco o fim imediato de toda a forma de violência para permitir o ingresso de ajuda humanitária. De acordo com o documento, os países se comprometem a tomar medidas para aplicar e reforçar as sanções sobre o regime.